Essa aqui é pra encerrar um minutinho, cada um no relógio, é o seguinte, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou mais ou menos uma hora da manhã, horário de Brasília, que Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela pra mais seis anos de mandato. Ele governará o país no total por 11 anos e ele é o presidente desde a morte de Chaves em 2013. Com 80% das urnas apuradas, Maduro obteve mais de 5 milhões de votos, 5 milhões e 150 mil. E aí, contra 4 milhões e 445, do principal candidato à oposição, Edmundo Gonzalez Urrutia. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, o resultado era irreversível com 80% das urnas apuradas. Então vamos lá, as repercussões, principalmente na América do Sul, nas Américas, não são positivas não. Os Estados Unidos pediram que o resultado fosse publicado com mais detalhamento. Os presidentes de Chile e Argentina contestam o resultado. O presidente Lula ainda não se pronunciou. O assessor especial para as eleições do governo lá, o Celso Amorim, acompanhou as eleições e todo mundo espera agora um posicionamento do governo brasileiro quanto a essa eleição. As pesquisas davam conta de que o opositor lá do Maduro seria o vencedor. No entanto, agora o resultado anunciado é de que Maduro de fato foi reeleito presidente. Não sei se de fato de direito ou se direito ou fato. Professor Jorge, em um minuto cravado, professor. O Paulo, o Washington Post, quando viu que as informações não estavam fluindo, contratou a Edison Research, que é uma empresa de pesquisas global, uma das mais importantes do mundo. E ela fez boca de urna. A boca de urna, em todas as categorias, em todas as, digamos, frações de votantes, dava uma vitória para o Edmundo Gonçalves. 65% dos votos eram da oposição e 31% para o Maduro. E aí, claro, após isso, se fecham os colégios, das informações não fluem mais e a primeira informação após esse fechamento da toda a estrutura de votação aparece Maduro aí como vitorioso. É evidente que há essa discussão de um fraude eleitoral e muito bem a ministra Carmel Lúcia não ter enviado os representantes brasileiros para não dar o aval a essa situação tão corrupta da eleição na Venezuela. Não é do povo que se fala, se fala de um governo que está há décadas no poder e que a democracia realmente não flui por lá. Vamos lá. Ai, Paulo Caetano, uma notícia triste, acho que para todos nós, em especial para quem conhece, tem algum amigo venezuelano, alguma pessoa próxima que teve que deixar seu próprio país em virtude desse regime do Maduro, esse terror que a população venezuelana vem vivendo. Na minha humilde opinião, é uma fraude descarada e nem vou entrar no mérito de dizer por onde, só pelos vídeos que circularam aí durante a votação, pessoas na fila aguardando para votar e sendo coagidas, intimidadas ali por pessoas fardadas até, aquilo ali é muito terrível, né? Você vê o quanto as pessoas estão sendo obrigadas a seguir regras desse ditador aí, que infelizmente, não posso deixar de lamentar, né? Que foi recebido com pompas aqui no Brasil, teve até a jornalista agredida quando ele passou por aqui. Então, infelizmente, ele tem deixado um rastro aí de tristeza em toda a América Latina e eu espero, sinceramente, que alguém tome alguma providência. Porque se a gente tem ONU no mundo, né, por exemplo, tem que parar de condecorar esse tipo de gente e tomar uma atitude. Porque tá aí na cara que algo de errado acontece na Venezuela, né? Fernando Tupano, um tweet. Paulo Gaetano, lembra que eu falei pra vocês semana passada? Se fosse na única eletrônica, ia ganhar o Maduro. Não teve surpresa nenhuma. Paulo Gaetano. Vamos lá, Regiane. A gente tem que dar boa sorte à população da Venezuela, que vai enfrentar mais uma vez aí, infelizmente, um regime que, como disse o professor, claramente ali, pelo menos aparentemente, não era o que eles queriam. Se existe um pedido de recontagem de votos, é só fazer. Não tem porquê. Quem não deve, não teme, não se esconde. Ângelo? Só lembrar do PAN, que lá na Venezuela, o voto é eletrônico com o comprovante, do jeitinho que o pessoal queria. Então, aí você tem duas opções. A primeira, eu vou te falar. O cara tá sendo impressionado, tá sendo pressionado, depois tem que mostrar o voto. Mas lá é eletrônico, sim, com a impressão do voto. É, pra resumir, uma pena pra democracia, um ditador se manter no poder. Mas, é, pra gente fica a lição de que nem todo modelo de voto é o correto. É a pessoa que é ruim ou boa. Nunca o povo, nunca o país. Então, a gente se separa, tem que separar o maduro do resto do grande povo venezuelão. Daniel Matos. Notícia triste, né, Paulo Caetano? O povo da Venezuela, sofrido. O ditador, aí, mais uma vez, parece que vai levar as eleições. O que espanta é que, com 80% das urnas e uma diferença nem tão grande, já declarar a vitória. Então, é, torcer lá pro povo da Venezuela. Ninguém merece ter um ditador no comando do seu país. Ainda mais com declarações há tempos atrás de que ele era o melhor pra paz no país. Banhos de sangue, se ele não ganhasse. Essa pressão toda, com certeza, influencia no voto do eleitor. Mas, é, o povo venezuelano que tem muitos aqui em Maringá. Tem gente que trabalha aqui em órgãos públicos, ali, com empresas terceirizadas, que a gente consegue conversar um pouco. São pessoas do bem que vieram atrás de melhoras aqui no Brasil. E o Maduro, aí, é complicado pra gente falar qualquer coisa de um ditador, né, o Paulo Caetano. Mas, o que mais espanta, sim, pra quem gosta dos números, é que, com 80% das urnas, já se declarou vencedor. Sendo que a diferença era de 7% ali, não consigo entender essa conta que eles fizeram. Já tentei, vi, não achei nenhum lugar que comprove que, faltando 20% das urnas pra serem apuradas, já declara o cara vencedor. Então, não consegui achar, se alguém tiver aí, como foi feita essa conta, como foi feita toda essa questão de, com 80% das urnas e uma diferença, vamos dizer, 7%, não tem como declarar o cara campeão ou vencedor das eleições, na minha opinião, né, Paulo Caetano? É numa linha, Rigon. É, o deputado de Saduado do Carmo, que tá nos ouvindo, disse que a rede dele é cuidada por mais de pessoas, mas eu olhei aqui e nem consegui vir a postagem. Claro, já pagaram, né? Pois não sigo o Edson, o qual deixo claro o meu respeito a ele e todos os candidatos. Óbvio que estamos atentos a toda a movimentação dos candidatos por termos interesses, direitos como pré-candidato e indireto como eleitor. 8 horas e 2 minutos.